O que eu vou fazer daqui pra frente, foi meu último jogo, eu acho, esse ano, mas é isso aí, eu acho que eu não sabia, né, assim, pensando um dia após outro dia, né? Eu tô triste porque eu tenho que saber que é meu último jogo esse ano. O que eu vou fazer daqui pra lá? 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 O que eu vou fazer daqui?